Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje gente nós vamos fazer uma receitinha, mas não vai ser uma receitinha alimentar, tá bom? Vamos fazer uma receitinha para vocês eliminar de vez baratas e formiga da sua casa isso aí, aquelas visitas indesejáveis, que às vezes estão ali na sua bocada, na sua mesa, no seu armário, debaixo da pia que elas saem também dos ralos, né? Então nós vamos ensinar vocês a fazer uma receitinha natural isso aí, para eliminar de vez, tá bom? Essas visitas aí indesejáveis Então peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e disparam o dedo no like comentem e principalmente, gente, compartilhem, tá? Muita gente aí às vezes sofrendo, né? E é uma receitinha aí super baratinha, caseira, natural, não faz mal para o humano, tá? Porque elas agem ali, né? Nas formigas de barata, elas estufam ali, né? O estômago, né? Acaba aí, aí elas vão, né? Para a sua toca e acabam morrendo Isso vai eliminando essas visitinhas indesejáveis, né? Barata E tem gente que tem medo muito de barata, né? Deixem nos comentários aí quem tem medo de barata, né? Muita gente, né? Então deixe nos comentários, compartilhe E quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? E siga nossas freelists, tem diversas coisas aqui nesse canal, tá? Tem vlog, achadinho, faça você mesmo, mesa aposta, cama aposta, receitinhas de Natal, muitas coisas de Natal E outras festas também, tá bom? Diversas datas comemorativas, nós temos tudo lá um pouco no nosso canal Só vocês ir lá, colocar, por exemplo, sobremesas, maranjas de family Ou cuscuz, maranjas de family Bacalhoada, maranjas de family Bolinho de bacalhau, maranjas de family Vai aparecer lá para vocês Então, chega de mais conversa mais longa, né? Vamos para o vídeo Então, gente, para a gente começar Eu separei aqui algumas ferramentinhas que a gente vai usar, né? Uma vasilhinha para fazer a nossa misturinha Uma estampinha aqui, pode ser a tampinha de água, de refrigerante Ou outro tipo de vasilha, tá? Mas a gente pode utilizar isso aqui, né? É um material aqui muito fácil de ter na sua casa É uma colher de sopa Mostra aqui, filho Meu filho, o Mike, que está gravando aqui, ó Temos aqui açúcar Açúcar pode ser de qualquer marca, tá? Tem aqui bicarbonato de sódio, tá? Vocês podem comprar aí Qualquer lugar aí, tá bom? Mas que seja de boa qualidade É bom os da farmácia Eu botei nesse saquinho Os da farmácia é muito bom Então, uma misturinha muito simples aqui, gente, ó Eu vou colocar aqui Uma colherzinha De sopa De açúcar Uma colherzinha de sopa de açúcar Vou colocar aqui no potinho, ó Não precisa ser muito cheia, não, tá? A mesma quantidade, vocês procuram ver, ó Vocês gravam a mesma quantidade aqui Precisa ser aquela colher muito cheia Vocês colocam também De... De... De bicarbonato Desculpa o barulho aí, tá? Acho que o meu celular pitou Ou foi da minha esposa, não sei Eu até dei uma paradinha aqui Mas vou interromper nossa receitinha E agora aqui, ó Eu vou pegar uma colher De sopa Mesma quantidade, assim, ó De bicarbonato Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó O que que acontece? Vamos misturar bem agora Misturar bem mesmo Posso fazer assim, por enquanto? Depois eu venho e mexo aqui também, ó Misturar bem, gente, ó O mais vocês misturarem, melhor Por quê? Aquilo conforme eu falei com vocês O açúcar Ele vai atrair as baratas As formigas E o bicarbonato vai fazer o seu papel ali Que é o quê? Na hora ali vai inchar, né? As baratas, as formigas E vai eliminar elas Tá bom? Eu não vou misturar aqui Que a colher é muito Porque senão vai fazer muito barulho Eu vou dar um pausa aqui E vou misturar bastante, tá? Então, gente Agora é simples, ó Você pega essa estampinha Já misturei bem, ó Que nem eu falei Enche aqui, ó Bota mais ou menos assim, ó Se vai ser muito cheio Vai botando, ó Separa Essa aqui é clarinha Mas vai dar pra vocês verem, ó Botei Aí vocês botam naqueles cantos aí Estratégicos, né? Vocês botam debaixo da pia No lugarzinho, no banheiro Coloca aí na sua sala Bota em um lugar estratégico Também escondidinho Apesar de não ser um veneno assim Tá? É mais ágil pra Baratas, né? Formiga Mas mesmo assim Deixe longe, né? Do seu Sua animalzinho de estimação Tá? É bom sempre vocês Deixar escondidinho Que eles não possam pegar Atrás do sofá Debaixo ali da sua cama Você vê uma cama assim Bem rasteirinha Atrás do seu home Locais que não dê Pro seu petzinho Sua animalzinho de estimação Tá bom? Nós podem ficar tranquilos Que é bicarbonato com açúcar Mas é bom evitar, né gente? Nossa intenção aqui é mais E pra eliminar mesmo É as baratas de formiga Vocês podem estar colocando Nos armários Onde você guarda ali O estalher, né? Perto ali Onde você vai colocar ali Um bolo Coisa doce E já bota isso daqui Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Compartilhe Não esqueça, gente Compartilhe muita gente Precisando dessa receitinha E não esqueça De dar seu like, tá bom? Precisando muito Do like de vocês E...